É Aí ó, fundo de casa Já pega uma pedra lá no... Pode soltar essa corvina, tá fora de medida Ambiental é mato, polícia ambiental aqui ó Tem uma estreita, rapaz Olha lá ó, colocando lá em cima da Milanaí Olha lá ó Já venceu tudo agora Tá cortando o barco aí 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 A CIDADE NO BRASIL Por isso que eu falo, vai mexer com a polícia pra você ver, aposentado. Você é louco, achando. A polícia que é aposentado é cobre sem veneno. Vai, mexe. Vai, vai descer em cima de nós, velho. Vai, mexe. 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 Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreva no canal e deixe aqui no like. Lembrando que a gente já começou com a Maraná.